o galerinha chega mais que hoje eu tô trazendo três aplicativos simples para poder ganhar uma renda extra todos os dias de verdade são três aplicativos muito muito simples que qualquer um vai conseguir a pontuação para conseguir solicitar saque lá dentro dos três aplicativos mas é muito importante que você assista o vídeo até o final para você entender como que funciona todos os três para não ficar com nenhuma dúvida quando acabar o vídeo você vai lá e faz o download daquele aplicativo que mais te interessou tá bom mas antes de mostrar os três aplicativos para mostrar para vocês pessoal quero mostrar uma coisa muito mais interessante que pode mudar sua vida para sempre dá só uma olhada nesses três resultados que estão aparecendo para você aqui nessa tela são duas plataformas diferente e três contas diferentes e sabe como que eu fiz para ganhar todo esse dinheiro que você tá vendo aí na tela simplesmente usei esse celular uma conexão com a internet e o melhor de tudo eu nem precisei aparecer é isso mesmo você não precisa aparecer para ganhar dinheiro na internet se eu te falar agora que existe um mercado que você ainda não conhece e que é possível ganhar de 2 a 5 mil reais todos os meses trabalhando em casa na internet e a única coisa que você precisa é o seu celular você acreditaria eu sei que você pode tá achando que é mentira eu sei que você pode também que duvidando agora mas você pode ter plena certeza que isso é possível e que isso pode acontecer com você se você souber a maneira correta de trabalhar e se você começar a conhecer esse mercado a partir de hoje tá e olha só pessoal eu preparei uma coisa sensacional para poder tá ajudando vocês a ganhar dinheiro na internet da mesma forma que eu ganho tá dia 8 de março agora às 9 horas da manhã eu vou liberar algumas vagas para o meu treinamento completo a fábrica do dinheiro online e lá dentro desse treinamento eu te ensino eu te mostro toda a minha estrutura no qual eu consigo ganhar mais de cinco mil reais por mês com essa estrutura eu vou revelar toda ela para você lá dentro do meu treinamento única coisa que vai precisar fazer é copiar e colar tudo que já tá lá dentro e você vai poder adquirir o meu treinamento com mais de 60 porcento de desconto no dia 8 de março às 9 horas da manhã Diego como que eu faço para poder garantir a minha vaga e adquirir o seu treinamento com desconto é simples aqui no comentário fixado você vai entrar lá no grupo VIP do WhatsApp da lista de espera dia 8 de março eu vou mandar o link e você vai e adquirir o treinamento com mais de 60 porcento de desconto e você vai ter acesso à área de membros com todas as aulas e também vai ter um suporte especializado para poder te ajudar a ter resultado imagina a partir de agora você trabalhando em casa na internet com seu celular sem precisar ficar preocupado com o dinheiro todo mês as suas contas vão tão pagas o seu armário vai tá cheio você não vai precisar ficar preocupado com o dinheiro você vai poder sair final de semana e gastar o dinheiro da forma que você quiser mas é claro tem que trabalhar ganhar antes para poder conquistar esse dinheiro então dia 8 de março não perde essa chance única que eu tô trazendo para vocês aqui no canal beleza e eu quero saber agora quem são os inscritos fiéis aqui no canal que já chega metralhando dando like aí Bora bater nossa meta de 1400 likes nesse vídeo aqui pessoal por favor o like de vocês é muito importante e também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais aí se você puder tá por favor e se você não se você é nova no canal sejam muito bem-vindos clica agora no botão vermelho aqui abaixo para você se inscrever no canal e ativo aqui no sininho do lado com todas as notificações porque eu tô aqui todos os dias 11 horas da manhã e 6 horas da noite sempre com os melhores aplicativos para você ganhar dinheiro na internet e para você baixar os três aplicativos de hoje é simples abaixo do botão inscrito você vai clicar em comentários e que vai ter um comentário fixado por Diego Alves que sou eu e lá nesse comentário você tem o link do canal do telegram lá em cima tem a lista de espera no grupo do WhatsApp é só clicar no link azul e entrar no aqui no grupo do WhatsApp tá para baixar os aplicativos vai tá assim ó a pp1 a pp2 e a pp3 clica no link azul onde você vai ser direcionado para o meu site quando você chegar lá você vai descer o seu dedo até o final da tela até você encontrar esse baú encontrou baú logo acima vai tá escrito baixo app aqui vai clicar em cima desse botão para fazer o download dos aplicativos na ordem que eu vou te mostrar agora Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves primeiro aplicativo é esse aqui você vai ter que criar uma pequena conta rapidinho com sua conta do Gmail é só clicar nesse botão fazer login e escolher a sua conta do Google e pronto já estamos dentro do aplicativo tá vendo muito fácil muito simples é bem tranquilo de ganhar ponto nesse aplicativo aqui vocês vão ver tá pessoal antes eu quero falar para vocês que no final do vídeo tem um salvo da galera que chega cedo no canal é óbvio se você quiser ganhar um salvo no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar Beleza então lá pessoal aqui lá em cima vocês também não tem um diamante né na verdade está zerado diamante e tem 10 ovos ali do lado não 10 e tem dois dois ovinhos lá que você vai fazer para poder ganhar. Aqui fica no ovo clicou no ovo ó ele vai meio que dá uma quebradinha e lá em cima diminuiu tá vendo de 10 foi para 9 então que você vai fazer vai dar 10 cliques aqui nesse ovinho ó clica 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 até o ovinho quebrar ó e aí ele vai carregar o anúncio e pronto parabéns você ganhou um diamante e aqui que você tem que fazer clica de novo novinho que ele volta aqui ele se reintegra tá eu vou só clicar mais algumas vezes aqui para vocês verem que tá contabilizando tudo certinho tal pessoal vamos quebrar o ovinho e pronto já contabilizou o segundo diamante tá vendo para poder sacar pessoal é simples do lado dos ovinhos lá ó tem um saquinho cheio de dinheiro vocês vão clicar aqui em cima e aquele fala olha só a pontuação para poder sacar pessoal com 350 diamantes você saca 50 centavos nesse aplicativo aqui pagamento tem até 7 dias úteis e ele paga no pics é só você digitar sua chave pics clique em enviar quando você tiver 350 diamantes tá muito simples muito tranquilo como eu falei para vocês é meio que fácil chegar nessa pontuação aqui que não tem muita coisa para fazer só clicar novinho assistir o anúncio ganhar o diamante chegou em 350 diamantes solicita o saque no pics beleza e aí tem que aguardar até 7 dias úteis Bora agora lá para o segundo aplicativo que também é bem tranquilo de ganhar dinheiro com ele então pessoal segundo aplicativo esse daqui a tela inicial é essa tá clica aqui em confirmar e olha só esse aplicativo também é simples tá pessoal é também de clique e ganhe só que ele é um pouco diferente do que eu acabei de mostrar para vocês primeira coisa que você tem que ter em mente aqui o aplicativo é lançamento pode ocorrer alguns bugs tá então vai com calma na hora de utilizar aqui não vai clicando igual apavorado não é até uma coisa que eu acho que eles colocaram para evitar a das pessoas burlarem tá então você vai dando um clique aqui ó clicou uma vez aguardo um pouquinho tá não fica ó clicando assim na vez nada não porque pode ser que bug o aplicativo fecha no conta.com etc então você vai clicando aqui até chegar na pontuação 50 tal vamos clicar aqui ó clica clica a lá pessoal outra coisa também que eu esqueci de falar para vocês me segue lá no Instagram vou deixar aqui no comentário fixado também o link para você acompanhar as provas de pagamento dos aplicativos que eu trago para vocês aqui no canal inclusive se você já recebeu de qualquer aplicativo que eu já trouxe aqui no canal me manda a prova de pagamento lá no direct do Instagram para eu poder publicar nos histórias para galera ver que vocês também conseguem ganhar dinheiro beleza então vamos lá estamos chegando aqui no 50 deu 50 vamos dar mais um clique ele vai exibir o anúncio e aí você vai ganhar seus pontos tá vendo aqui ó anúncio concluído clica em resgatar e aí coletamos 25 pontos tá e funciona dessa forma você vai dar 50 cliques aqui e vai ganhar 25 pontos beleza para sacar é simples demais pessoal é só clicar lá na carteira lá em cima e aqui pessoal saque mínimo do aplicativo cinco reais com 50 mil pontos r$ 10 com 100 mil pontos e r$ 15 com 150 mil pontos o aplicativo promete pagar para pagar no pics né na chave do CPF telefone ou e-mail aquele não fala quanto tempo demora para poder pagar mas provavelmente até sete dias úteis padrão beleza particularmente eu achei a pontuação um pouco alta mas como eu sempre falo para vocês não tem o que fazer se a gente quiser utilizar o aplicativo tem que aceitar da forma que tá e pode ser também que mude alguma coisa aqui questão de valor questão de pontuação tá estudando aplicativo resolver atualizar a culpa não é minha se tiver alguma coisa diferente que você tá vendo aqui agora é porque o aplicativo atualizou beleza então se quiser fazer o download desse aqui é o segundo link do comentário fixado Bora lá agora para o terceiro aplicativo também é bem tranquilo e bem bacana para você ganhar a ponta e depois trocar por dinheiro só pessoal depois que vocês fizeram o download desse terceiro aplicativo essa daqui vai ser a tela inicial você vai clicar aqui em accept tá nesse botão amarelo e depois vai clicar ali ó em new user tá se você já tiver uma conta acredito que não tenha clique em ou de usa mas para poder criar conta é lá o new user e aqui pessoal aplicativo tem a opção de criar conta com Gmail mas até a data da gravação desse vídeo ela não tá funcionando pelo menos para mim não funcionou então que que eu fiz eu coloquei lá username eu coloquei Diego Alves junto coloquei o meu full name né Diego Alves coloquei um e-mail e coloquei uma senha e cliquei em Ok e aí sim eu consegui entrar dentro do aplicativo tá então essa daqui vai ser a tela inicial beleza depois que você fizer o seu cadastro tá e a primeira coisa que você pode estar fazendo aqui dentro desse aplicativo é clicar lá na última opção tá vendo invite and win e aqui você pode estar colocando um no meu código de indicação eu vou deixar esse código aqui no comentário fixado para você colocar tá mas se você quiser colocar os inscritos pode colocar também galera deixa aí nos comentários esse vai clicar lá em cima o enter invitation code tá esse vai digitar o código aqui e vai clicar em Apple code para você ganhar 25 pontos aqui logo no cadastro beleza o seu código de indicação vai estar aqui embaixo é só você copiar colar aqui no comentário com uma frase para o YouTube não deletar o seu comentário aqui beleza então vamos lá como é que ganha ponta aqui nesse aplicativo primeira opção eu cheguei em diário né ó é tem esse calendário um relógio então é só clicar aqui em cima e aí ele vai mostrar aqui a estrelinha do dia né ela tá diferente ela tá meio que piscando é só clicar em cima dela e pronto ganhamos 20 pontos clica aqui em Ok e pronto só clicar aqui ó aqui novamente e aí seu aplicativo não contabilizar os pontos pessoal fecha ele abre de novo porque lançamento tá então como eu falei pode ocorrer alguns bugs aqui eu fechei e contabilizou certinho do lado a gente tem o Lucky Spin que a nossa roleta aqui e é só você clicar aqui nesse botão tá vendo ó meio que um play azul ó e aí ele vai liberar a roleta aqui para você você pode estar ganhando aqui de um até cinco pontos e é só fazer cinco dedos assim ó para roleta poder girar né só clicar não tem que fazer cinco dedinho ganhamos aqui deixa eu ver dois pontos um pontinho só vai dois dois pontos maravilha e agora é só coletar aqui no Ok pessoal eu acho que as tarefas desse aplicativo aqui são ilimitadas tá pelo que eu testei mas a medida que a gente for testando é que vocês forem jogando aí você não vê se der algum limite aí deu limite não der porque é ilimitado mesmo tá vamos voltar aqui agora que a gente tem a raspadinha o scratch mesmo esquema tá tem que assistir o anúncio para poder liberar raspadinha aqui então é só clicar nesse botão azul e agora é só você raspar aqui ó vamos ver ganhamos três pontos clique em Ok e aí pode continuar raspando beleza do lado a gente tem o Lucky Box é uma caixinha cheia de dinheiro mesma coisa clica no botão assiste o anúncio libera Lucky Box e agora é só clicar em cima da caixinha e ganhamos aqui três pontos tá logo abaixo a gente tem um watch vídeo né que assistir vídeo e ganhar ponto a gente já tá com 28 pontos tá então vamos assistir um anúncio aqui rapidinho ó clica lá clica aqui nesse botão e ganhamos dois pontinhos maravilha e agora a gente tem aqui o Play Games tá pessoal ó que aqui são vários joguinhos né para a gente poder estar jogando e ganhando o ponto normalmente você tem que jogar por cinco minutos aqui para poder ir ganhando o ponto lá no aplicativo principal então você escolhe qualquer um joguinho aqui joga para ver se tá contabilizando o ponto certinho também se não tiver contabilizando aí nem vale muito a pena ficar jogando aqui não mas se contabilizar show de bola dá para jogar e ganhar ponto mas para o finalzinho aqui a gente tem test e service que vocês já estão acostumados né são pesquisas ofertas para a gente poder fazer então você pode escolher qualquer uma dessas quatro opções aqui e continuar o passo a passo que eles vão pedir para vocês poderem fazer e a última opção aqui é o Diamond or dinheiro né que aonde a gente vai sacar o nosso dinheiro tá e pessoal saque mínimo do aplicativo um dólar com dois mil pontos e três dólares com seis mil pontos a única coisa negativa desse aplicativo aqui é que toda vez que você volta lá para a tela inicial tipo assim você fez uma raspadinha aí você vai voltar ele exibe o anúncio eu achei isso um pouquinho chato e aí eu só fico fechando aqui tipo ao invés de esperar o anúncio acabar eu fecho o aplicativo e abre de novo mas não tem nada que fazer né pessoal e aqui eu achei legal que ele mostra que os aqui são infinitos também não você pode sacar várias e várias vezes você vai precisar ter a pontuação e esse aplicativo ele paga no PayPal tá quando você tiver dois mil pontos vem cá clica aqui coloca o seu e-mail do PayPal para poder estar sacando dinheiro aqui beleza então se você gostou desse aplicativo terceiro link do comentário fixado para poder fazer o download e pessoal o primeiro salvo de hoje aqui vai para a Laura esse bezerro um salve também para o José e Bia Pino um salve para o Jeremias Bernardino um salve aqui para o Lucas e um salve para Verônica Carvalho boa noite Diego seus aplicativos são tops obrigado pelo carinho Verônica tamo junto um salve para o Black Brother daí menino de ouro manda um salve para o lindão aqui estamos juntos mano tá salvado o salve para o Clodoaldo Fagundes boa noite manda um salve para o Clodoaldo de Araraquara um salve para Thaís Dantas cheguei já dando like obrigado Thaís pelo carinho um salve também aqui para Lu moranguinho boa tarde boa tarde só para Letícia Arruda que ela comentou só boa noite cinco mil reais me ajudaria muito pessoal olha só é sério tô falando sério agora com vocês se vocês quiserem de fato mudar de vida trabalhando em casa na internet entra lá no grupo do WhatsApp o link tá aqui no comentário fixado não deixa essa oportunidade de passar porque eu tenho certeza absoluta que o meu treinamento a fábrica do dinheiro online pode te dar o direcionamento para você iniciar no mercado digital nesse novo mundo onde é possível ganhar mais de cinco mil reais por mês da maneira correta você vai poder adquirir o treinamento com mais de 60 por cento de desconto mas você precisa estar lá dentro desse grupo do WhatsApp porque eu vou lançar o treinamento dia 8 de março às 9 horas da manhã se você não entrar no grupo do WhatsApp você vai perder essa oportunidade única que eu não sei quando eu vou fazer novamente porque isso que eu tô fazendo é loucura eu nem ia fazer isso mas para poder ajudar vocês eu tô fazendo tá então entra lá no grupo não deixa essa oportunidade passar porque senão depois vai ficar chorando vai falar Nossa eu não tenho dinheiro e etc não consigo realizar meus sonhos não consigo realizar os meus objetivos etc etc tá então entra lá e não perde essa oportunidade se você gostou dos aplicativos faz valor de comentário fixado se não gostou não precisa baixar porque eu vou deixar dois vídeos aqui para você poder assistir conhecer novos aplicativos e ganhar dinheiro com eles todos os dias também Beleza se você assistir o vídeo até o final comentação Diego de Boné só para saber que você ficou comigo até o último segundo Beleza e agora pessoal voltando por aqui um grande beijo grande abraço e vejo amanhã no vídeo das 11 horas da manhã foi